Quando nos relacionamos, cabe a pergunta, quando A se relaciona com B, o que exatamente está em relação? E naturalmente a resposta é uma resposta dificílima. Quando alguém diz para você, eu te amo, no final das contas, o que é que ama? Quando alguém diz para você, você é meu amigo, no final das contas, o que é o amigo? O corpo, já vimos, é células em trânsito. Os pensamentos, já vimos, vagueiam sem controle. As sensações, já vimos, fluem. E o espetáculo perceptivo é um para cada um, inacessível e sempre em trânsito. Então, quando eu digo, eu te amo, o objeto do meu amor acabou de desaparecer no exato momento que eu terminei a frase. E olha que eu te amo, é frase rápida. Eis aí, a primeira dificuldade. O objeto das nossas relações não pode ser exatamente o outro. Por que o outro continua difícil de acessar? Por mais que ele tenha primazia, por mais que eu exista em razão dele, por mais que eu exista graças a ele, ele continua difícil para mim. E é exatamente por isso que acabamos nos dando conta que quando nós dizemos, eu te amo, o objeto do nosso amor não é o outro, mas o que achamos que o outro seja. A ideia do outro, a representação do outro, a imagem do outro. Essa é mais fácil de amar, essa você controla, essa é sua, essa está em você. Você não sai de você, você ama aquilo que você acha que o outro possa ser. Posso comprovar isso. Porque se você amasse o outro, todo o enriquecimento em relação à vida do outro deveria ser amável. Então vamos imaginar que João ame Maria e João pense que Maria lhe seja sexualmente fiel. E João descobre que Maria entretém alguns rapazes. João que ama Maria deveria amar mais Maria agora, porque agora ele sabe mais sobre Maria. E como João ama Maria e agora ele sabe mais sobre Maria, o amor de João por Maria é mais amplo, mais profundo, mais rico. Você ri, sabe que não é assim, porque João não ama Maria. João ama quem ele acha que Maria é. E Maria desmente o amor de João, desmente a ideia, faz sangrar o objeto do amor. E por isso João mata Maria, para proteger o seu amor. A ideia que ele sempre teve dela. Espetacular. Qual é a grande vantagem? É que o outro em relação a você é a mesma coisa. Você veio até aqui. Sábado. Veio para ouvir filosofia. E aí cabe a pergunta, mas do que será que você gosta mesmo? Ontem um colega de vocês, que é um divulgador do meu livro de uma gentileza e de uma amabilidade espetacular. Ele chegou para mim e falou, sabe por quê? Eu gosto muito de você. Com uma sinceridade emocionante. Qual é exatamente o objeto desse apreço? A impressão que eu tenho é que se ele ficasse mais vezes perto de mim, esse apreço diminuiria. Eu poderia em dez minutos corroer o apreço com dois golpes de karatê. Bastaria, por exemplo, ele me ver almoçando. Porque quando eu almoço, eu almoço. Não sei se me entende. Não importa quem esteja na frente. Outro dia, outro dia eu fui fechar uma palestra no almoço. Eu falo, eu procuro evitar. Não, no almoço, nós todos temos tempo. O mundo das empresas. E eu fui com o presidente da TAM e o vice-prevp de não sei das quantas. E tal. Sentaram na minha frente, restaurante Rascal em São Paulo. E eu fui com o meu amigo Arthur. E o Arthur disse, pô, cara, come alguma coisa antes. E eu falo, você pensa que eu sou bobo? Eu sei o que eu estou fazendo. Começa o almoço. E claro, os caras querendo conversar comigo e o Arthur tentando compensar. Ah, ele é assim. E cutucando. Fala alguma coisa. O azar foi que quando eu terminei de comer, a pergunta foi sobre as eleições. Professor vai votar em quem? E eu disse, neste, é claro. Aí, eu já... Por quê? Aí o Arthur do lado... Eu só vi ele fazendo assim. Por quê? Porque era só olhar para os dois e saber para quem que eles iam votar. E era só olhar para mim. E você sabe para quem eu votei. E é óbvio que os argumentos não coincidem. É óbvio que as perspectivas de vida são opostas. É óbvio que não ia dar certo. É óbvio que não sei o que lá. Mas como o cara perguntou, eu... Aí o cara falou, o senhor está me dando enjoo. Eu peguei e falei, pô, joga! Tem um banheiro legal lá, pô, o senhor vomitar. Quando voltar, a gente continua. Afinal de contas, do que você gosta? Do que você acha que eu sou? Porque o que eu sou mesmo é iningostável. É muita tristeza na trajetória para ser simpático. Você acha que eu sou um monte de coisa e é por isso que você gosta. Ainda bem. Você gosta da ideia que você tem de mim. E ela é gostável porque ela é sua. A ideia que você tem de mim é amável porque foi você que fez. Ela é uma produção sua. E como você é adorável, você me vê assim. Eu fico feliz que você pense isso de mim. Mas procuro esclarecer. Não sei se corresponde a nada que exista no mundo. E agora nós chegamos na transparência. Do mesmo jeito que eu me relaciono com o que eu acho que você é, você se relaciona com o que você acha que eu sou. E da onde que você tira o que você acha que eu sou? Entre um monte de outras fontes, você tira do meu próprio comportamento. O meu próprio comportamento é a matéria-prima privilegiada da ideia que você tem de mim. Portanto, é graças à maneira como eu me manifesto que você constrói uma ideia de mim com a qual você se relaciona. E é, portanto, a transparência um valor fundamental que preside o sucesso das relações. E por quê? Porque toda vez que eu manifesto diferente, toda vez que eu não consigo com transparência agir adequadamente às minhas inclinações, eu condeno você a construir uma ideia sobre mim que se afasta progressivamente da minha vida. talvez isso me seja vantajoso. Sobretudo quando as coisas que eu tenho sentido, desejado e buscado não sejam muito nobres. Então, eu vou ter tendência a jogar a luz sobre a minha vida quando ela é geradora de ideias auspiciosas? e vou ter tendência a tirar a luz da minha vida quando ela é matéria-prima de ideias negativas e condenatórias? A transparência a transparência não é isso. Isso é cinismo. A transparência é você se apresentar 100% do tempo a partir do que você pretende, a partir dos teus desejos, sejam eles quais forem. A transparência, portanto, é oferecer um material semiótico de comportamento que permita a você ter a ideia mais próxima possível de mim. E é por isso que o relacionamento é isso. Eu abasteço você de informações e você atualiza a ideia que você tem de mim e você vai meio que correndo atrás. Correspondência absoluta impossível porque nunca há nada de absoluto no mundo da vida. Mas o que há é uma aproximação tendencial entre o que eu desejo, o que eu pretendo e o que você acha que eu sou. Essa aproximação é garantida por mim. Por quê? Porque quando eu me comporto eu conto para você qual é a minha dando a você dando a você a chance de definir-me da forma mais real e vital possível. Agora, se eu pelo contrário sou cínico, se eu pelo contrário manifesto na contramão do que eu pretendo, se eu pelo contrário manifesto de forma opaca, você não tem outra alternativa se não se submeter à minha falsidade e aí você vai definir uma ideia que talvez seja até auspiciosa para mim, talvez seja até muito mais generosa do que a minha vida propriamente é, mas é claro, eu condeno você a se relacionar com alguém que não existe. Progressivamente distanciado da realidade, você ama quem não existe, você tem amigos que não existem, por quê? Porque você acredita em mundos que já foram desmentidos pelo real. É claro que você poderia me perguntar, mas professor, por quê? Por quê? Agir alinhado com as intenções e permitir ao outro ter uma ideia mais próxima do que você é, é moralmente melhor do que condenar você a achar que sou o que nunca fui e nunca serei. Por quê? Por quê? E a resposta é irrefutável por uma única razão. Porque quando você tem uma ideia clara de quem eu sou, você tem melhores condições de descontinuar a relação, de optar por não continuar, de dizer, sabe o que é? Você foi transformado pelo mundo, você está sendo reconstruído a cada segundo, você pretende as coisas que pretende e a sua vida caminhou como ela caminhou, só que para mim não serve. Muito obrigado passar bem. Eu não sei se isso você percebeu, mas é exatamente quando você conta para o outro as suas mazelas existenciais que você assume o risco de perder o amigo, você assume o risco de perder o amor, você assume o risco de perder o companheiro e por isso, por isso tudo colabora tudo contribui para o cinismo e é por isso que ser transparente pressupõe a magnanimidade de dar ao outro uma importância soberana, sair do próprio umbigo, deixar de ser animal e girafa, deixar de buscar exclusivamente o próprio benefício, em nome do que? Em nome do direito do outro, de saber quem você é, para que o outro possa continuar endossando a relação ou cair fora, mas aí você poderia argumentar, professor, o senhor vai desculpar, mas eu ainda prefiro mentir e manter a amizade do que dizer a verdade e perder a amizade, pois é, acontece que quando você conserva o amor, a amizade e o colega a partir de uma falsa representação de si, é preciso que você saiba, o amor, o amigo e o colega não é bem você, mas uma ideia de você, que de forma triste e dramática se distancia de você como um cometa. Pense nisso. e quanto mais você mentir, maior será a distância entre o objeto do amor do outro e a sua vida e se algum dia por solidão você em desespero resolver se abrir chorando e dizer sabe o que você acha que eu sou? Está em Júpiter, mas eu estou aqui, deixa eu te buscar e aí talvez seja dramático demais, aí talvez seja difícil demais, aí talvez seja doloroso demais e aí o risco de uma hecatombe seja ainda maior e é por isso que talvez pequenas tristezas de percurso compensem e evitem grandes dramas de fim de linha. Puxa vida, eu dou um exemplo. você sabe que eu sou professor há 25 anos e acontece uma coisa muito curiosa, há 25 anos que eu envelheço, mas os meus alunos não e os meus alunos nem me importam muito, mas as minhas alunas sim, elas continuam com 19 e não faz muito tempo o semestre começa, eu me sento com pompa e circunstância para começar o curso de ética na universidade e na minha frente sento uma jovem que resgata imaginários de adolescência. Longe desses robocopes paniquéticos, esta moça era a Gretchen dos tempos da Gretchen. Roliça. Sabe, 100 mil e 500 exercícios para o bíceps femoral. Não sei se você me entendeu. Ela se sentou no eixo onde está o presidente e fez uma pirueta com as pernas que eu fiquei olhando e eu não consegui dar aula. A minha aula foi uma porcaria. Eu estava desconcentrado. A aula terminou 10h30, eu peguei o meu veículo, voltei para casa e às 11h a minha esposa me esperava para jantar. ela poderia ter jantado a sete com a minha filha, mas ela espera para eu não jantar sozinho. Ela se sentou ao meu lado com sono para conversar comigo, para eu não me sentir só. Muitos anos de matrimônio, resquícios de um amor renovado. E o que faz o professor Clóvis? Percebeu ou não? O professor Clóvis tem a chance de dizer e aí, como é que foi a aula? Tudo bem. Bastaria, te juro. Bastaria para que ela continuasse pensando de mim o que ela pensa. Bastaria para que ela fosse condenada a se relacionar com alguém que vai sendo transformado pelas coxas que se apresentam diante dele. Bastaria para que fosse enganada, mas em respeito ao seu amor, eu resolvi contar a vida como ela é. E eu disse, a aula foi uma droga. Por quê? entrou uma moça de vestido muito curto e de formas dessas que você sabe que eu gosto. Sentou no eixo e me fez ver o suficiente para resgatar tempos de adolescência. quando eu me divertia assistindo chacrinha sozinho com a bermudinha meio arriada. então é claro que a minha mulher olha para mim e diz deixa eu ver se eu entendi. eu estou aqui esperando por você com fome com sono e com não sei o que você chega aqui e diz que não conseguiu dar aula porque ficou três horas olhando para a mulher é isso? eu falo é qual é a sua? a minha é gostar de você é porque eu gosto de você que eu tenho que contar o que aconteceu porque só contando o que aconteceu eu te dou uma oportunidade que você jamais teria se eu não contasse ah que oportunidade de ficar puta e não dormir não é a oportunidade de escolher será que depois de tantos anos de matrimônio eu não consegui vencer uma coxa de circunstância será que mereço continuar sendo seu marido será que eu depois de estudar tanto será que depois de escrever livros será que depois de coisa eu não consigo resistir a um uma coisa primitiva dessa é mais do que tempo de você reconsiderar o estatuto do seu marido porque ele é micho demais para você eu te dou a chance de descontinuar porque eu conto para você o mundo como ele é jogo a luz eu jogo a luz na aula exuberante e eu jogo a luz na miséria existencial que é para que você possa sempre ter o direito de escolher sendo abastecida da maneira mais rica possível entre continuar e descontinuar esse nosso pacto familiar em nome da transparência meus amigos é nesse momento que eu apresento a segunda grande dificuldade desse encontro é a assimetria essa assimetria você já entendeu dando risada essa assimetria é uma assimetria que você encontra por exemplo entre o verdadeiro e o falso eu vou né só para te dar um exemplo é é é vamos imaginar que você pegue uma afirmação todo cisne é branco aí você viu um cisne dez cisnes vinte cisnes cinquenta cisnes são todos brancos mas você não consegue fazer a afirmação de que todo cisne é branco porque sempre haverá o quinquagésimo primeiro que pode não ser branco e se for o milésimo o milésimo primeiro como diz Rium sempre haverá a possibilidade da água não ferver a cem graus e portanto você percebe que o falso ele é muito mais saltitante presente visível e fácil de encontrar do que o verdadeiro porque sobre o verdadeiro sempre pairará a suspeita da falseabilidade essa assimetria entre o verdadeiro e o falso você encontra entre o bem e o mal quer ver vamos imaginar que alguém saia de um lugar e dê cinco reais a um mendigo e alguém dirá fez o bem discutível está patrocinando a mendicância e contribuindo para que as coisas continuem como estão essa generosidade é uma generosidade egoísta porque no fundo dando cinco reais você está se libertando de certas culpas que são tuas no fundo você é um canalha como qualquer outro você percebeu você percebeu que o bem é super delicado e está sempre sob suspeita mas se você chegar num grupo de mendigos e roubar o dinheiro deles isso é mal ninguém tem nenhuma dúvida o mal é cristalino o mal é indiscutível o mal está presente em todo lugar o mal está no jornalismo está na notícia está em todo canto o mal é claríssimo o bem é frágil o bem é porcelana o mal é de ferro o bem é sob suspeita o mal é insuspeito o bem é raro o mal é frequente e abundante a simetria entre o bem e o mal como diz Pascal o falso e o mal eu conheço o bem o bem e o verdadeiro eu tenho uma vaga ideia do que possa ser e depois destas duas assimetrias que tal uma terceira a assimetria entre a transparência e o cinismo o exemplo que eu dei que é o exemplo da moça roliça e do jantar com a minha mulher foi suficiente para você entender essa assimetria a transparência é quase um ato heróico o cinismo é a regra está em todo canto presente em todos os lugares absolutamente constatado em todas as relações sociais absolutamente consagrado até como virtude até como polidez até como generosidade o cinismo portanto é protegido de todas as maneiras faz parte da tua educação olha lá o que você vai dizer para a sua tia eu me lembro de uma vez em Vargem Grande do Sul na casa dos meus parentes o meu pai disse cumprimente a sua tia e eu com pouquíssima idade disse eu respeito a hierarquia primeiro cumprimento o cachorro dela apanhei nossa porque o meu pai não era de pedagogia moderna sabe mas eu já fui apanhando na cara na frente da minha tia fui para o quarto e fiquei até o dia seguinte de molho sabe por quê porque o que se exigia de mim era o cinismo e eu não tinha entendido eu não sei se você percebeu mas o esquema está montado para você mentir o esquema está montado para você dizer o que não pretende o esquema está montado para você falsear de tal maneira que quando você diz quando você diz as coisas que te ocorre dizer quando existe um alinhamento entre a comunicação intrapessoal e a comunicação interpessoal sinal máximo da transparência é possível que você desperte tanta incompreensão que o mundo se volte contra você porque culturalmente estamos habituados a nos relacionar com ideias distantes do mundo da vida ideias higienizadas ideias que poupam as mazelas existenciais já nos acostumamos a pensar do outro coisas que estejam purificadas das suas mais íntimas excrescências e é por isso que toda transparência surpreende na assimetria radical com o cinismo está claro que eu estou explicando está claro e é por isso meus amigos que eu termino esse nosso encontro com um par de advertências da mesma maneira que João e Maria se relacionam através das ideias que eles têm de si quando nós nos relacionamos com coletivos ou instituições o mesmo acontece por outro lado se você for atualizando se você for explicando corrigindo expectativas e agindo da forma mais transparente possível evidentemente que esse trabalho pode ser um trabalho de correção gradual de expectativas e de uma certa dorzinha permanente mas você com isso evitará grandes quedas de Júpiter grandes crises grandes frustrações vindouras e é exatamente por isso que a transparência ela é entendida na filosofia moral contemporânea como uma forma particular de existência que tem um mérito didático exemplar o de permitir ao outro conhecer você e qual é a graça disso é que quando o outro conhece você você evita que o outro se surpreenda com você você de certa maneira dá ao outro condições de previsibilidade para o bem para o mal ora meus amigos é exatamente isto que propõe Sêneca na carta a Lucílius texto com o qual eu fecho esse encontro você não sabe o que Sêneca diz toda relação a dois de amizade amor consumo e clientela deve ser entendida como um pacto e neste pacto tanto uns quanto outros tem uma obrigação primordial há de ser professor há de ser educador há de ser esclarecedor há de ser didata e você lê e diz mas o que é que eu tenho que ensinar a aqueles que se relacionam comigo e Sêneca responde você tem que ensinar a ele aquilo que ele pode esperar de você e você é a pessoa mais indicada para isso porque ninguém sabe melhor de você do que você não será perfeito não será absoluto não será show de bola mas se houver boa vontade você é quem está mais habilitado a neste pacto de filia que é amor amizade clientelismo e solidariedade contar para o outro o que que o outro pode esperar do teu comportamento da tua vida e da tua conduta porque só assim neste pacto o outro poderá despactuar peraí peraí se é assim valeu obrigado não era o que eu tinha em mente ou então peraí peraí se é assim show de bola é bem o que eu estava precisando mas meus amigos a tentação é grande a tentação é grande de ter mais e mais amigos mais e mais amores mais e mais clientes mais e mais consumidores a tentação é grande de oferecer identidades à la carte para expectativas difusas a tentação é grande de se multiplicar de fazer da própria identidade uma espécie de líquido viscoso que cabe em qualquer recipiente seja o formato que for a tentação é grande de prometer coisas contraditórias para oferir benefícios de circunstância mas saiba de tanto mentir você criou expectativas tão contraditórias que mesmo que você tome chá de santo você não conseguirá atender pagará o preço da frustração que você mesmo fomentou prometendo o que você jamais poderia cumprir porque você jamais poderá ser a e o contrário de a às vezes as pessoas olham para mim e dizem professor sabe o que é o senhor vai falar lá com um grupo e o grupo que ele espera é isso 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 e eu digo sabe o que é rapaz o que eu posso oferecer é isso 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 se deu deu se não deu tudo bem mas não me peça não me peça para violentar o meu jeito de ser não me peça para violentar as minhas convicções não me peça para agradar oferecendo o que eu não sei oferecer porque eu serei um fantoche na mão das conveniências mais imediatas e isso eu não faço e é por isso que quando somos transparentes nada mais somos do que fiéis a nós mesmos fiéis aos nossos valores fiéis às nossas convicções é só isso que podem esperar de nós a comunicação fiel daquilo que acreditamos do nosso jeito de ser para que no pacto de Sêneca possam saber o que esperar de nós professor o senhor não quer dar uma maneirada nos palavrões não não é que eu não queira é que eu não consigo e eu prefiro assim que você saiba o que vai esperar para que você possa não vir se isso te agride e não há nenhum mal nisso em você não vir o mal seria em trair a confiança daqueles que vieram só para ouvir os palavrões valeu pessoal obrigado e até a próxima se Deus quiser obrigado e até a próxima tchau